Você já conhece o vidente Pedro Baldança? O jovem vidente já acertou várias previsões. No link da descrição está o seu canal no YouTube. Inscreva-se lá que é importante. E você também pode chamar no DDD 21 97906 4248 para fazer uma consulta com o jovem vidente. Até mais! Fala pessoal! Começando mais um vídeo aqui no canal Quebra de Rotina. Antes de mais nada, quero pedir seu like, sua inscrição e seu compartilhamento. Pessoal, Rodrigo Tudor, em novas previsões, revelou a morte de uma grande celebridade brasileira que vai chocar todo o país. Antes de tudo, o link do canal dele na descrição. Inscrevam-se lá, ativem o sininho das notificações, que é muito importante. Lá no canal dele também, em breve, terá prevenções em dinheiro. E se você fechar uma consulta ainda hoje, você automaticamente ganha uma limpeza espiritual. Vai te livrar de olho gordo, inveja, feitiçaria, mal-olhado, trabalho de magia negra, voodoo, entre outras coisas ruins que fizeram contra vocês. Místico Podcast na descrição e roda o vídeo. Se ele vier, de alguma forma, a querer tomar o que é nosso, não é com pólvora que vai ser resolvido, não. Vai ser resolvido com outros problemas que ele vai ter. A própria mão de Deus da espiritualidade já dá uma nele e ele não levanta mais. Aí, ó, pro pessoal, então, que ficou preocupado aí, achando que o Biden ia entrar e já ia tomar a Amazônia da gente, eu falei assim, o Rodrigo está falando aí, e eu acredito muito... De jeito nenhum. Eu acredito muito... Se mexer com a Amazônia, ele cai. Esses negócios que envolvem terra, floresta, natureza, são coisas muito perigosas, porque há uma proteção muito grande das entidades espirituais, né, que existem, estão aí. Então, tudo que envolve espiritualidade, você vê o caso dos desabamentos, o próprio caso aqui da questão que houve aqui, embrumadinho, tudo que envolve natureza, se mexer com a natureza, a natureza responde. O que vai ter é que os presidentes vão ter que acertar. Eu já tenho informações de bastidores que, até semana que vem, o Bolsonaro vai cumprimentar o Biden e melhorar, porque eu acho que, assim... O Brasil só perde, né, se ficar sabendo. É, são relações diplomáticas, mas ele não vai mexer com a floreação, esqueçam isso. Tem queimadas, Rodrigo, será que dá uma amenizada lá na Amazônia? Eu acho que sim, acho que sim. Muitas queimadas, assim, no sentido até coisas mandadas, colocadas, mas vai melhorar também. Existe uma tendência a melhorar. Vai ter ali um ou outro foco de incêndio, mas a tendência é melhorar. Melhora, com certeza. É porque esse ano foi muito feio, né? Esse ano foi mal, com energia ruim o ano inteiro, né, Rodrigo? Negativíssimo ano, muito negativíssimo. Perdi muitos amigos. Nossa, não, e você vê os desencarnes coletivos, esse monte de morte que está acontecendo, que vai continuar, a gente já vai entrar nesse assunto. Sim. E realmente, é realmente complicado. Só para concluir aqui a pergunta da Duda lá, ela tinha perguntado da Amazônia e tinha perguntado também do mundo, né, o presidente da Venezuela, se ele cai, se ele não cai, se ele vai preso, se ele não vai. Aí sim, pelas minhas análises, ele cai sim, ele está pesado. No caso dele, sim, pesado, a linha dele está fechada, vejo coisas negativas para ele, nada bom. É. Bom, pessoal, peço aí paciência de vocês, eu estou lendo aí por ordem esse superchat. Esse monte de... Tem, o pessoal está mandando bastante perguntas, estão bem curiosos aí para 2021, manda o seu superchat aí, porque fica mais fácil, tá, pessoal? Quando você paga ali, o YouTube dá prioridade e coloca a sua pergunta primeiro, por isso que eu consigo responder, não estou fazendo diferença de uma pergunta ou de outra, não. As que eu consigo ler, eu leio, mas o Rodrigo, você está vendo aí, né, Rodrigo, o chat, a loucura que está, né? Nossa, muito. E aí não dá para ler. Aí, eu achei interessante, não foi superchat, mas eu estou respondendo. Pode ler, pode ler. A Carla de Freitas está perguntando, afinal, o Trump vai ou não ser presidente novamente? Vai, mas não agora. Agora quem assume é o Biden, né? Entendi. Agora, então, não tem estudo, o Trump não vai assumir mesmo. Porque tem um pessoal aí achando que vão olhar que houve realmente fraude e vão devolver para o Trump aí o título de presidente. Gente, mas é aquela questão, se houve uma fraude, um rolo, o rolo não é isso de cédula adulterada, o rolo é a manipulação midiática, joga a vacina, vende uma informação e faz essa coisa toda e acaba que o pessoal voltou efetivamente no outro. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem que mudar, né, Rodrigo? Não. Verdade. Bom, vamos falar aí sobre morte, né? Inclusive é um tema bem polêmico. Eu sei que o Rodrigo toca uma delicadeza nesse assunto, porque na real nenhum vidente gosta de falar de morte, eles preferem errar, né? Mas vocês pedem, 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 pedem que ele fale, que os outros videntes também falem sobre desencarnes coletivos, sobre grandes tragédias, sobre perdas aí de pessoas conhecidas, pessoas públicas. E aí eu queria que ele falasse um pouquinho, você queria ler alguma coisa aí antes, Rodrigo? Quero ler a Duda, que está participando muito ativamente. Olha, gente, eu só posso ficar até 19h30 com vocês, tá? Perdão. E a Duda está falando, Rodrigo, vacinas estão sendo feitas com RNA e DNA modificados. Médicos dizem ser muito perigoso, não é vírus atenuado. Qual é a mais segura? Olha, Estados Unidos, a da Pfizer, que eu falo desde o começo, é a mais segura. Mas eu reitero, para a gente perseguir as vacinas. A primeira que vem é que eu pessoalmente tomo. Sim. Bom, Rodrigo, as mortes que a gente estava falando aí, você até queria tocar aí nesse assunto, depois eu te ensinhei muito para você falar aí sobre isso, que é um tema que você não gosta, né? Mas e aí, teremos muitas tragédias, perda de pessoas públicas, como que vai ser em relação a isso? O Carlos já começou, né? Você lembra o que eu falei? Pois é. Então, só para pautar isso aí, o pessoal falou, umas pessoas assim, diria que haters começaram a falar que eu não teria previsto a questão do Louro José. Sim. E fala uma coisa. Uma coisa é você chegar na televisão, na rede social, em qualquer lugar, e falar, vai desencarnar 30 pessoas. Não, eu falei para vocês que teríamos uma morte, mais ou menos, num aspecto que foi a do Gugu. Quando eu disse aspecto do Gugu, eu já me referiria, que era uma pessoa do meio artístico. Acabou que foi, ele morreu praticamente no mês do Gugu, que foi o mês de novembro, que vai fazer um ano que ele morreu. Exatamente equiparado. Então, começou os desencarnes. Infelizmente, faleceu o tom, tá? E vamos ter mais perdas. Como eu disse, que há previsões que atrasam. Mas duas perdas, duas perdas bem expressivas a nível de Brasil, tá? Bom, amigos, opina aí nos comentários, deixa seu like, inscreva-se no canal e ativa o sininho das notificações. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Quer ser consultado pelo vidente Rodrigo Tudor, o guru das celebridades, um dos maiores videntes do Brasil? O link está na descrição do canal dele e o contato está aí na tela.